Será que o modelo do carro influencia na taxa de juros do financiamento? Não, não influencia. O que influencia sim na taxa de juros é o ano do veículo. Quanto mais novo ele é, mais baixa vai ser a taxa de juros que você vai pagar por ele. Então, um carro zero quilômetro tem uma taxa de juros menor do que um carro de 10 anos atrás, por exemplo. No entanto, pode acontecer, especialmente nos bancos das montadoras, que para lançar um novo veículo ou para impulsionar suas vendas, o banco da montadora ofereça uma taxa de juros especial para aquele carro. Mas isso só vai acontecer nesses casos muito pontuais, onde ela quer acelerar as vendas ou então fazer uma campanha de lançamento de um novo modelo. Via de regra, o que vale é o seguinte. Você vai pagar a taxa de juros mais barata se você comprar um carro zero quilômetro do que se comprar um carro mais antigo. Então, isso tem que entrar na sua conta na hora de decidir por optar que ano de veículo você vai comprar. Afinal de contas, não adianta nada economizar no carro e depois acabar gastando mais no financiamento.